Oi gente, olha aqui gente, resolvi fazer um vídeo para mostrar e falar um pouco sobre a floração dessas orquídeas aqui minha, as palainópolis. Então gente, olha, eu estou assim, como se diz de boca aberta, o português claro, né? De boca aberta, com a maravilha da saúde, da minhas orquídeas, né? Porque, para vocês verem bem, não sei se dá para vocês perceberem aí, o quão saudável elas estão. Caiu uma folha, gente. Eu posso até mostrar para vocês aqui, essa folha estava aqui até, acho que antes de ontem, ela estava aqui, ó. Aqui, ó. Olha a marca ali. Ela estava aqui. Ela caiu sozinha, eu podia ter forçado, arrancado ela, né? Mas ela caiu sozinha, gente. Olha, para vocês verem. Ela estava caída ali, ó. Então, fosse outro tempo, eu entrava em desespero, gente. Eu ia falar, não, está morrendo e vou mudar ela daqui, vou mexer e isso, aquilo. Hoje eu sei que é natural cair folha. Acontecer isso aqui, ó. É natural. Ó, ela cai sozinha, ó. Ela caiu sozinha ali, gente. Então, nada de pânico. Olha lá as raízes, né? Vai saindo raízes novas. Olha as folhas, que saudável que estão, ó. Olha essa folha aqui, gente. Olha. Que maravilha, né? Então, quando elas estão também, gente, com... Ah, eu esqueci. Aquela praga que dá de branco, é só meter o esguicho aqui, ó, bem forte, com água bem forte, né? Que lava ela e já pronto. Nada de vinagre, nada de outras coisas. Lava bem com o esguicho, tá com a água forte aqui, ó. Já elimina tudo. Fica tudo limpinho. Depois deixa secar, né? Demora, a água fica, né? Olha isso aqui, que saudável, gente. Vai sair aqui, ó. Uma ásia aqui vai sair. Ou é bruto. Outra aqui, outra aqui, né? E olha aqui, gente. Olha a maravilha aqui, ó. Saudável, né? Lindíssimo. Lindíssimo. Olha essa aqui, gente. Aqui, gente. Vocês lembram quando eu plantei lá na chácara, né? Olha aqui, ó. As outras eu tirei. Fui mudando de pânico, né? Olha o tamanho disso aqui, gente. Olha. Como fica saudável, gente. Dois anos que eu não coloco a mão nelas. Agouca, o esguicho, o saquinho tá ali, né? De vitamina pra elas, né? E olha aqui. Essa aqui, ela tá sofrida. Por quê? Ela tá sofrida, essa aqui. Porque tinha uma outra flor aqui perto dela e batia nela. Batia nela. E eu nunca percebi isso, ó. E ela, mas ela tá saudável. Olha a raiz dela. As raízes dela, ó. E olha aqui, ó. Tem um cacho também. Olha essa aqui, gente. Olha essa aqui, né? Que deu essa aqui, ó. Uma já caiu uma flor, né? Porque pegou chuva aí. Olha essa aqui que vai abrir, que tá na garrafa. Eu percebi, gente, que na garrafa elas vão melhor, viu? Na garrafa, por causa de fechar aqui e segurar a água, elas vão bem melhor. Ela fica melhor, mais saudável. E olha já quantas asas saindo aqui do lado, né? E olha aqui, gente. Que linda, que linda que tá esse aqui, ó. E essa aqui, ó. Ela não vai dar flor esse ano. Ano passado ela deu. É, duas asas de floração. Essa aqui. Essa aqui, olha que lindo, gente. Olha que lindo, olha. E vai sair aqui, vai sair ali, né? Então, olha que maravilha, gente. Não sei se tá dando pra vocês verem aí, né? Olha essa aqui que brotou. Que linda, como eu falei pra vocês, que eu achei que tinha morrido, ó. Tá linda na garrafa ali. Olha essa aqui soltando folhinha nova, né? Olha o raizamento, gente. Tá linda. E olha essa aqui, a raiz dessa aqui. Olha que linda, gente. Na garrafa, elas, não sei. Elas pegam uma saúde, mas não pode mexer, gente. Tem que plantar. Eu vou comprar mais umas. Resolvi comprar mais umas dessa aqui pra... Pra tá plantando, né? Na garrafa. E deixar, né? Colocar aqui e deixar. Tá bom? Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Deixar seu joinha, seu comentário. Ativar o sininho pra receber novos vídeos, né? E eu agradeço aí, gente, de coração. Um abraço.